Bem-vindo ao curso de Odontologia da UPF. O curso da Odonto aqui da UPF, ele te instiga a participar das coisas. Temos contato com as aulas práticas desde o início da faculdade até o final. Além das atividades regulares do curso, contamos com ligas acadêmicas e projetos de extensão que nos possibilitam um aprendizado ainda maior e fazem com que a gente se sinta muito mais preparados. A gente tem diversos laboratórios, diversos equipamentos, laboratório de endo, dentística, prótese. A gente tem bloco cirúrgico. A gente tem a oportunidade de ter contato com a comunidade através do SUS, que é o atendimento pelo Centro de Especialidades Odontológicas. As oportunidades que a gente tem aqui na Odontologia de ter contato com todas as áreas faz com que a gente se sinta preparado para o mercado de trabalho. Essa é a UPF, uma universidade que nos identifica como os grandes protagonistas do amanhã.